Depois de dar uma bela esculpida no corpão, Rosiane Pinheiro dispara. Vou fazer uma loucura assim que vocês nem sequer podem imaginar. O que será que a ex-dançarina está aprontando, hein? O TV Fama encontrou com ela em um evento em São Paulo. Eu estou impressionada. Ela está mais gostosa, mais linda e mais maravilhosa. Dá uma olhadinha. Amiga, o que você fez? Deu uma recalchutada, foi isso? Não, o bumbum continua grandão, amiga. Né? Aquela coisa brasileira. Continua até na chuva. É isso que o povo gosta. O que você fez, amiga? Bom, eu fiz uma lipoescultura e lipo HD, né? Porque eu percebi que quando chegou a menopausa, eu dormi magra, com a cinturinha fininha, acordei com a circunferência abdominal com muita retenção de líquido e do nada uma gordurinha estranha. Eu vi que as minhas axilas ficaram gordas e o meu braço também. Sim. O meu braço também ficou gordinho. Eu percebi isso e o joelho. Mesmo fazendo dieta e aulas de samba, Rosiane não conseguia o corpo desejado. Parasse um pouco de praticar atividade física, voltava tudo muito rápido, principalmente o pezinho da dança do ventre, aqui esse pezinho que eu sou formada. Já, e aí você colocava um vestido e não ficava assim, ó. Tá super reta. De retinho. Eu sempre, como eu falo, né? Eu me achei bonita, gosto da zona. O meu corpo normal, que é pulsar de família, eu sempre fiz aquela dieta para reduzir. Só que, tipo, com a menopausa as coisas que aumentaram não reduziam mais. Mas você não sofreu com a recuperação, não, né? Foi bem tranquila, pelo visto. Foi, porque o médico disse que, como eu pratico muita atividade física e me alimento bem, ele falou que eu não tinha muita gordura. Então, tipo, eu acho que era mais uma neurose minha. Mas eu me via, porque a gente se olha no espelho, né? E aí a gente se acha estranho. Você já pousou pelada? A moça da Copa do Mundo, da Playboy, só existe eu até hoje, 20 anos, né? A única. A única, 20 anos, 1998, pretendo ser, continuar sendo. E quem sabe eu faça uma grande nova roupagem nessa nova Copa e a gente vem com tudo, porque na outra a gente perdeu, né? O Brasil. Mas nessa, com fé em Deus, vamos ganhar e eu seria a grande vencedora também em tudo, meu bem. E se o... O meu amém. E se caso, então, o nosso time, nosso Brasil vencer, você vai tirar tudo? Com certeza. Vou fazer uma loucura assim que vocês nem sequer podem imaginar.